Qual é o poder do Sales Model Canvas? Ele tem um poder sobrenatural? Não, não é. É muito simples. O Sales Model Canvas, ele se baseia em alguns princípios que vão te ajudar a melhorar muito a performance do teu time. Primeiro princípio, que é o mais importante de todos, é a simplificação. Ele te ajuda a abstrair o teu processo de vendas e a se concentrar em construir só aquilo que é essencial pro teu time vender mais. E só por isso já te ajuda, porque se a gente fizer, cara, o Beabá, tipo assim, não é o complexo que ganha o jogo, é o Beabá. Se o time seguir o Beabá, a vitória é tua, cara. Ganha essa partida. Você consegue levar essa oportunidade. Simplificação. O segundo é o poder da colaboração. Cara, é da natureza humana resistir à mudança. Ninguém quer ser controlado, ninguém quer fazer algo diferente. A gente quer fazer aquilo que a gente já está acostumado a fazer há muito tempo. Então, quando você traz o cara pra colaborar contigo, você quebra a principal raiz que vai fazer com que um processo de vendas não funcione na tua empresa, que é a resistência à mudança. Então, segundo, o segundo poder do Canvas, a colaboração. Você botar o teu time pra colaborar junto contigo. A terceira é o fato dele ser visual. Você consegue ver a ligação entre as coisas. Você consegue entender o que cada uma das etapas está associada à outra. Você consegue olhar pra validação e ver que uma validação tem que gerar um motivo de perda, porque as duas coisas estão encaixadas. Você consegue olhar pra tua taxa de conversão e entender quantas oportunidades tem que entrar ali pra que você consiga chegar na próxima atividade com o volume que você precisa e que você chegue no final batendo a tua meta. Você consegue olhar o que está funcionando e o que não está. Então, esse princípio de visualização ajuda muito você a entender melhor e achar gaps e falhas que normalmente, se tivesse numa planilha ou tivesse escrito, você não estaria pegando no teu processo. Outro poder muito importante é o da prototipação. Você pode fazer... Você não precisa fazer um Canvas. Você pode fazer 50 Canvas e testar aquele que funciona melhor dentro da tua operação. Se tem um time grande, bota um time pra fazer numa sala ou um time pra fazer na outra. E depois muda os dois times de sala. E aí, um vai pegar ideias novas aqui, vai pegar ideias novas ali e você vai fazer no final um merge. Você vai combinar os dois Canvas e chegar no melhor Canvas pro teu negócio. Então, assim, esses são os poderes que o Canvas de vendas tem pra transformar a tua empresa numa efetiva máquina de vendas. Beleza? Então, assim, eu já te expliquei como funciona a dinâmica. Eu já te expliquei qual é o poder dele e por que você tem que usar ele dentro da tua empresa. No meu próximo vídeo, eu vou te ensinar como é que você leva isso pra prática. Rodeia a dinâmica. E agora? O que eu faço, Tiago? Como é que eu levo isso pra verdade? Beleza? Vem comigo!